E aí, nerd? Vamos batalhar, nerd. O nerd é nerd. O nerd é nerdão. Ele é tão nerd que gosta de dar o botão. Ah, então você tá querendo batalhar? O valentão não estuda. O valentão tirou zero na prova. Ele é tão burro que nem seu nome escreveu certo. Ops, acho que você deixou cair o seu cérebro. Ops, acho que você deixou cair o seu cérebro. Vai chorar. Ele te deu um lacre.